Começa o julgamento de Ricardo Neis, acusado pelo atropelamento de 17 ciclistas em Porto Alegre. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos amanhã. Depois do sorteio dos jurados, os trabalhos iniciaram pelo depoimento de 16 vítimas, seguido de quatro testemunhas de defesa. O réu, o bancário Ricardo Neis, pediu à justiça para não ser identificado nas imagens do tribunal. Ele será o último a ser ouvido. O que eu julgo de complexo nesse julgamento é justamente a questão do interesse público, a administração da comunicação dele, do acesso ao plenário, que é dificultado, porque nós temos aqui hoje um plenário reduzido para a dimensão do interesse público. O julgamento em si nós tratamos como um julgamento normal, como mais um julgamento da nossa pauta, com uma normalidade, com os procedimentos que a gente sempre toma dentro da absoluta normalidade. Os julgamentos aqui no tribunal do júri costumam acontecer no caso de crimes dolosos contra a vida. Caberá ao corpo de jurados, formado por sete pessoas da sociedade, decidir se o réu é culpado ou não. Já no caso de condenação, é o juiz quem determina o tamanho da pena. O atropelamento coletivo aconteceu há quase seis anos, em fevereiro de 2011, e teve repercussão internacional. Depois de uma discussão com os integrantes do grupo Massa Crítica, que pedalava pela rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Neis acelerou o carro em direção às bicicletas, atingindo ciclistas. O Ministério Público acusa o bancário por 11 tentativas de homicídio e 5 de lesões corporais, e pede no mínimo 25 anos de prisão. Mais importante do que a pena é a obtenção de uma decisão justa com a condenação do réu. Esse caso é um caso marcante, eu poderia antecipar que hoje nós vamos ter uma amostra de civilidade ou não dos gaúchos. A defesa passou durante todos esses mais de cinco anos de processo, também juntando provas, trazendo testemunhos e trazendo, acima de tudo, a versão do réu para pleitear a sua absolvição, que será, ao meu ver, ainda injusta, porque ele passa por cinco anos e meio de um constrangimento que não mereceria. Ciclistas e ativistas acompanham no Fórum Central o julgamento e consideram o caso simbólico para as questões de convivência do trânsito e mobilidade urbana. Se a gente não usar o caso dele como exemplo para causar mudanças reais, tratar a causa raiz desse problema, que é mudar a mentalidade, a questão cultural em cima da mobilidade urbana, esses casos vão continuar ocorrendo. Não é sustentável ter mobilidade dentro de grandes cidades, baseada apenas no automóvel individual.